E o canal dos vales marcando presença aqui na BR-381, noite deste sábado, o veículo que perdeu o controle, o veículo Gol, e tivemos um saldo negativo aqui, 5 pessoas no veículo, 4 foram socorridas e uma foi a óbito. A polícia rodoviária estadual já marca presença aqui no local e como nós podemos observar, o carro ficou totalmente destruído, tudo indica que ele rodou na pista porque vinha no sentido de Patinga Fabriciano, ou não, ele vinha na pista contrária. Como podemos observar aqui, ele vinha nessa pista do outro lado e ele passou para a pista do lado de cá e veio colidir com esta árvore, realmente um sinistro que chama a atenção pela velocidade que esse veículo estava, porque não tem como estar devagar e passar, romper toda essa obstrução física e passar para o outro lado aqui. A polícia rodoviária estadual já marca presença, como nós podemos observar aqui, ele vinha como está vindo aqueles carros de lá, sentido de Patinga a Coronel Fabriciano. Ele veio naquele sentido, ultrapassou esta obstrução física aqui, ali na frente, no outro lado da pista, ultrapassou esta obstrução física e como vocês podem observar aqui, ele passou do outro lado, veio, passou esse meio fio e passou para outra pista e colidiu naquela árvore ali. E claro, os quatro passageiros, todos eles socorridos ao hospital Márcio Cunha, gravemente feridos. Então podemos observar aqui a polícia rodoviária estadual se fazendo presente, já estando aqui e acompanhando para e passo toda esta situação. Nesse momento, o veículo está sendo rebocado pelo guincho e nós vamos observar aqui, para que vocês possam observar como foi forte esta colisão, nesta árvore. O carro ficou totalmente destruído, inclusive o teto todo, ou seja, perca total. E o pior foi o saldo negativo, né? De acordo com as informações, é uma família que estava no carro, né? Pai, mãe e filhos, três filhos. Então, o pai faleceu, mãe e filhos, o filho faleceu, o venal dizendo, o filho faleceu, pai e mãe foram para o hospital socorrido. E daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra da polícia rodoviária estadual, que vai trazer com mais detalhes toda esta situação. Quer saber o que está acontecendo nos vales? Clique no canal dos vales, canal dos vales, canalizando todas as informações para ampliar o seu conhecimento. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.